A 11ª edição do Cinefoot chega ao fim com o recorde de exibição. Foram 76 filmes e 13 mostras numa versão totalmente online. Uma semana inteira de atrações. Produções cinematográficas de 13 países diferentes. Todo mundo em busca da taça. 45 filmes concorreram ao prêmio Cinefoot e a decisão ficou a cargo do público. Depois de assistir a cada obra, foi feita uma avaliação por meio eletrônico. Os vencedores das duas categorias competitivas levaram o cobiçado troféu para casa. O prêmio de curta-metragem foi para o filme Catarse, que acompanhou a emoção da torcida do Flamengo durante a final da Libertadores de 2019, diretamente do Peru. Ganhar a amostra competitiva de um dos maiores festivais esportivos do mundo e fazer isso com a benção do voto popular é uma conquista imensurável. Eu não consigo definir. Já na categoria longa-metragem, o prêmio foi para 50 anos do Tri. Um destaque para a conquista da seleção brasileira na Copa do México em 1970. Nesse momento, eu quero agradecer a todas as pessoas que estiveram envolvidas direto e indiretamente nesse projeto. Viva o cinema, viva o futebol, viva a televisão. Muito obrigado. O evento foi considerado um sucesso para a equipe organizadora. Assim como temos também que agradecer aos nossos espectadores, que durante esses oito dias acessaram a nossa programação na plataforma ensaer.tv de uma maneira, assim, absurda. E é claro, a gente não poderia encerrar essa reportagem sem lembrar do craque Maradona, que morreu no último dia 25. Sua figura foi tema de um curta exibido em uma amostra durante o evento. Diego Armando Maradaona, gênio, ídolo, lenda, eternizado no topo da galeria dos grandes do futebol mundial. Nossa saudação, nossa reverência. E sigamos em frente por todo mundo que ama o futebol, dentro e fora das quatro linhas. Obrigado, Diego. Obrigado, Diego.